A Delegação do Ministério da Educação em São Vicente acolhe uma exposição de pintura feita por alunos e professores de todas as escolas do ensino básico obrigatório da ilha. Resultado de trabalhos efetuados na disciplina de Educação Artística do segundo ciclo e coloca ênfase nas crianças e no ambiente. Está patente ao público em três salas da Delegação do Ministério da Educação em São Vicente a mostra de quadros produzidos pelos estudantes e professores do segundo ciclo do ensino básico obrigatório e enquadra-se no Show da Educação Artística e Cultural do EBO, programa que coordena, promove e desenvolve atividades de educação artística e cultural junto com as comunidades educativas. Este ano, por causa da pandemia, o foco foi nas artes plásticas. A exposição é uma homenagem às crianças e ao ambiente. As escolas realizam muitas atividades de artística durante o ano letivo, mas esta atividade é uma atividade que conjunta, em que cada escola apresenta um elemento artístico para nós fazermos uma exposição. Este ano escolhemos a pintura. A pintura é uma atividade muito importante para a psicomotricidade de criança. Portanto, estamos no desenvolvimento da imaginação, portanto, todas as faculdades importantes para o desenvolvimento integral das crianças. E nós queremos que os professores também desenvolvam muitas atividades ligadas às artes para poderem, portanto, passar para os alunos, ajudar os alunos também a desenvolver as artes. A proposta é valorizar o trabalho de criança e também do centro de educação artística. Como toda a nota tem show de EBO, esse ano nunca tive por causa da pandemia, então foi uma forma de continuar no show de EBO, não através de música e dramática, mas sim através de uma outra forma que é a expressão plástica. Alguns alunos colocaram na prática a sua imaginação. Outros foram atrás de temas atuais para sensibilizar o mundo para a causa ambiental. Minha fazia calutela de Amazônia, o pulmão do mundo, porque o Mochal, que é um tema forte e também morte na 2019, a Amazônia sofreu uma grande devastação florestal e ainda continua a sofrer. Por isso, um atua forte com a imagem, um reproduzir, um cacriá-lo, um reproduzir e ficar satisfeita com o resultado. Exposição dos trabalhos dos 16 docentes de educação artística e cultural e 20 alunos do segundo ciclo do EBO pode ser visitada até o final deste mês na Delegação do Ministério de Educação em São Vicente.